Bora mandar mais sucesso, bora, bora! Não me faça sofrer linda, não me faça sofrer linda Vem, não faz assim não, eu amo você linda Não me faça sofrer linda, não me faça sofrer linda Não faz assim não, eu amo você linda Bora! Vem na pegada do Raona Vem, vem, vem! Olha distante de você, meu coração fica ferido Meu coração fica partido, estou distante de você Estou distante de você, meu coração fica armadurado Feito um cristal quebrado, estou distante de você Olha que tudo que eu quero é reconquistar você Sem você eu não consigo Bora DJ, quer play? Bora! Não me faça sofrer linda, não me faça sofrer linda Não faz assim não, eu amo você linda Não me faça sofrer linda, não me faça sofrer linda Não faz assim não, eu amo você linda Me faça sofrer linda, não me faça sofrer linda Nome de série e show Vem na pegada do Raona Vem na pegada do Raona Vem, vá, vai, Josimar Olha o distante de você, meu coração Meu coração fica ferido, estou distante de você Olha o distante de você, meu coração fica armadurado Feito cristal quebrado, estou distante de você Olha que tudo que eu quero é reconquistar você Sem você eu não consigo, sem você eu não sei viver Não me faça oferida, não me faça oferida Não faz assim, não, eu amo você Não me faça oferida, não me faça oferida Não faz assim, não, eu amo você, linda Serraão não vivo Está tocando o paladão Não faz assim, não me faça oferida, não me faça oferida Não faz assim, não me faça oferida, não me faça oferida Não faz assim, não me faça oferida